A cerimônia na Assembleia Legislativa foi acompanhada por apoiadores do ex-presidente. Ao lado do presidente da casa, Bruno Peixoto, e do governador do estado, Ronaldo Caiado, Jair Bolsonaro recebeu o título de cidadão goiano. Na ocasião, o major Vitor Hugo também recebeu o título de cidadão goiano. O governador Ronaldo Caiado parabenizou Bolsonaro pelo título e comentou sobre a reaproximação com o ex-presidente. Não se pode vulgarizar de maneira alguma um título de cidadão. É uma honraria que ela impõe muito mais deveres do que direitos. Às vezes as pessoas falam, olha, o governador e o presidente estão brigados e tal. O gênio meu e o dele são muito parecidos, então a gente tem um gênio difícil mesmo. De vez em quando a gente tem alguma arranca-raba, mas logo logo as coisas têm identidade. Isso é bobagem. Na tribuna, Bolsonaro agradeceu a homenagem e comentou sobre os investimentos que o governo federal fez em Goiás quando era presidente e destacou o agronegócio. Nós assinamos, via iniciativa privada, o término de 1.100 quilômetros da ferrovia Norte-Sul, que começa lá no Maranhão, passa por Goiás e morre no Porto de Santos. Entre tantas outras coisas que fizemos por esse Estado. Na iminência dessa guerra começar, rapidamente, fomos para a Rússia e negociamos com o presidente Putin a continuidade do fornecimento de fertilizantes para o nosso agronegócio. Jair Bolsonaro deixou a Assembleia Legislativa sem gravar a entrevista. Desta vez, ele não quis comentar sobre os últimos acontecimentos envolvendo o ex-ajudante de ordem, o tenente-coronel Mauro Cid.